O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Sentei Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né vagabundo? O Céu C15 da Zéó, tá lançando a nova bola Apaga a luz, acende o beck, do nada a calcinha desce Se revelou, diz pra mim que era princesa Mas tu pode escolher você quer no escurinho ou com a luz acesa Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Vem amor, bate, não para 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 O que o número de 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Esse é o evangelão Tá trago, câncer, é, tá reba pra mim Você fica em vida zero Da lança a nova bola Apaga a luz, atende o beck Do nada a calcinha desce Se revelou, diz pra mim que era a princesa Mas tu pode escolher, você quer no escurinho ou com a luz acesa? Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te tacar, piroca na buceta Vem amor, bati, não para Vem amor, bati, não para Vem amor, bati, não para Vem amor, bati, não para